Alô galera de Arambaré, turma do Rio Grande do Sul, aqui é o Michel Teló, tô aqui pra convidar todos vocês dia 25 de fevereiro, vai ter um super show no carnaval no estádio Zé Calemos, tô esperando vocês lá. Um beijão, valeu turma! Um assalto a uma casa lotérica de Barra do Ribeiro movimentou a Polícia Civil e a Brigada Militar da região. O crime ocorreu por volta das três e meia da tarde dessa terça-feira, 21 de fevereiro. Segundo informações, três indivíduos chegaram no estabelecimento em um veículo Focus Vermelho. Dois deles entraram na lotérica e renderam os funcionários. O terceiro indivíduo ficou esperando no veículo próximo à lotérica. Não há informações de quanto os criminosos levaram. Eles teriam fugido por uma estrada em direção a TAPES. Agentes da Delegacia de TAPES realizaram buscas, assim como guardações da Brigada Militar. Até o momento, ninguém foi preso. A Delegacia de Barra do Ribeiro investiga o caso. A Delegacia de Barra do Ribeiro investiga o caso.